Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente trouxe pra falar pra vocês um pouquinho desse perfume aí, o My Lily, tá? Trouxe pra falar pra vocês um pouquinho dele, que vem aqui nesse frasquinho lindo com essa bombinha, olha. Tá? Vem nessa caixinha. Vem bonitinha, igual os outros, tá gente? Vem bonitinha mesmo. Isso, é o hidratante na caixinha também. O borrifador é assim com essa bombinha, né? Não falei? Tem que dar uma giradinha aqui pra você conseguir fazer aqui o perfume sair, tá? E eu trouxe as notas e um pouquinho pra falar pra vocês, tá bom? Esse perfume, ele é um perfume do Oboticário, um perfume floral verde, feminino. Foi lançado em 2016, suas notas de topo são flores, folha de violeta, bergamota, damasco, tangerina e notas de coração. Líria do Vale, magnólia, narciso, rosa e as notas de fundo, almíscar, cachimia, cedro e sândalo. Esse perfume, ele é assim, gente, eu consegui assim, sentir bastante assim esse toque verde, tá gente? Ele tem essa folha de violeta aí que deixa ele um pouquinho atalcado, né? E ele é, pra mim, ele é cítrico, tá? Assim, eu consegui sentir ele cítrico, mas com toque verde aí, tá gente? Esse toque verde dele aí, pra mim, tá? É bem presente na minha pele, esse verdinho dele aí, tá? Ele é um floralzão também, tá gente? Rosas, narciso, magnólia, lírio do vale. E amadeirado também, tá? E limpo, né? Um amadeirado limpo, tá gente? Ele tem a amadeira ali de cachimia, do cedro, do sândalo. Pra mim, na minha opinião, ele é um verde cítrico amadeirado, tá? Na minha pele, ele ficou assim, mas sobressai mais o verde dele, tá? Mais o verde, tá gente? Super, super, estou, assim, gostando desse perfume aí. E fantástico, ele é um perfume que ele fixa bem, que ele projeta bem. É um perfume, na minha opinião, bem agradável, tá? Bem agradável mesmo. É aquele perfume, assim, que é onde você chega com ele, você não passa despercebida, tá? Que é um perfume, assim, maravilhoso, fantástico. Um perfume que, pra mim, ele está classificado com o verdadeiro cheiro de rica, tá? Esse perfume, porque ele é um perfume, assim, bem cheiroso, sabe? Bem marcante. Um perfume, assim, que... É um perfume, assim, gente, que você usa ele e você se sente, assim, Nasci cheirosa, tá? Porque ele é um perfume fantástico, maravilhoso. Super, super aprovo esse perfume aí, tá? Na minha pele, ele fixou bem, projetou bem. E recebo muito elogios com esse perfume, porque ele é fantástico, ele é maravilhoso. Tá bom, gente? E as suas notas fantásticas, né, gente? Olha, tem aí o Narciso, a Magnolia, né, que são flores maravilhosas. O Lírio do Vale, né? A Rosa também, que eu super gosto de perfumes com esse toque de rosas, tá? Ele é maravilhoso. E tem os cítricos, né, Tangerina, Damasco. E a Bergamota também está aí nesse bonitinho. Essa folha de violeta deixa ele um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho... Vocês sabem que todo perfume que tem violeta e íris, ele costuma ser um pouquinho atalcado, tá? E esse não ficou pra trás, não. Ele é um pouquinho atalcado, sim. Nas suas classificações, nos seus principais acordes, tem ali o floral, o cítrico, né? O floral branco, o floral verde. Ele é classificado também como homem escarado. Atalcado, né? Amadeirado, fresco. E tem o floralzinho amarelo aí, que é o pouquinho do Narciso, né? Com a Magnolia, que tem... Ela é uma flor branca, mas tem um toquinho, né? Um toquinho amarelo também aí nele, tá? Bom, gente, foi. Eu passei assim, rapidinho pra falar pra vocês que não tinha nada dele aqui nem ainda. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido aí, tá? Peço pra você que não é inscrito aí, tá? Que se inscreva pra fazer parte da família, deixe o seu positivo. Se você gostou, tá bom? É isso aí. Espero realmente, gente, que vocês tenham gostado dessas... Foi rapidinho, tá? Só pra apresentar, assim, né? O que eu acho desse perfume pra vocês, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado. Tchau, gente, até o próximo vídeo.